E aí, boleragem! Beleza? Aqui é o Negrete! Sejam todos bem-vindos ao nosso canal para mais um vídeo de PES Mobile 2020, rapaziada! Se você é novo aqui no meu canal, seja muito bem-vindo e para quem já é meu inscrito, meu parceiro, eu toco aqui porque vocês são top demais! Tocou? Então, vem comigo! Bom, galera, vamos falar das novidades que teve hoje aqui no PES Mobile, até que enfim, um dia feliz para a gente, né, rapaziada? Vamos lá! Primeiro eu vou começar aqui, ó, pelo Match Day. Lembrando, galera, que tudo isso que eu vou falar aqui vai estar na tua caixa de entrada. Se você quiser depois parar e ler, você vai lá e dá uma lidinha aí, beleza? Então tá aqui, galera. Match Day vai estar dando aí. Se você for um cara perito, se você passou lá dos 900 e poucos pontos e for um cara perito, quem lembra? Quem finalizava ganhava as 100 moedas MyClub, então você vai ganhar tudo em dobro. Então se você ganhava 100, agora você vai ganhar 200 moedas MyClub e isso é muito legal. E também nos eventos, né, rapaziada? Vocês estão ligados que aqui a gente ganha, nesse evento aqui, no Open Challenge, a gente ganha 25 mil GP. Então a gente vai ganhar 50 mil GP. Finalizando tudo aqui, 150 mil GP. Ai, que delícia, né, rapaziada? E também aqui temos Hockey Challenge. Esse daqui é bem legal porque você pode jogar e você pode perder, você pode ganhar, pode empatar, que você vai estar ganhando o teu Black Ball, beleza? Mano, esses eventos aqui, rapaziada, fique esperto porque a gente vai estar finalizando esses eventos aqui em live. Então apareça na nossa live hoje às 10 horas da noite. Né, Gretchen? Quando que tem live? Eu vi bastante gente me perguntando. O pessoal achou que ontem iria ter live. Galera, eu trabalho um dia sim, um dia não. Eu trabalho à noite. Então, mano, o que eu posso fazer? Um dia vai ter live, outro dia não vai ter live. Então, hoje vai ter live às 10 horas. Amanhã não vai ter, depois da manhã vai ter e assim a gente vai. Beleza, rapaziada? Tranquilo? Espero que vocês tenham entendido, rapaziada. Deixa eu ver o que mais aqui que a gente tem de novidades aqui, rapaziada. Vou pegar aqui as nossas 100 moedas MyClub, né? Tá aqui, já recebi. Isso aqui é muito legal, galera. Então a gente vai receber basicamente por dia 110 moedas MyClub por dia. Porque é o bônus de login, né? Que a gente tem. E essas 100 moedas aqui que a economia tá dando aí pra gente aí. Parece que é aniversário de 25 anos. Não sei, posso estar enganado. Me corrijam se eu estiver errado aí. Beleza, rapaziada? Então isso é muito top. Estamos aqui com as nossas 370 moedas MyClub. Muito legal. Vamos ver agora aqui. Ah, tem esse evento aqui, esse modo evento aqui. Eu não jogo. Não sei se vocês jogam isso aqui. Eu não jogo, mas eu tô precisando jogar porque eu tô precisando de preparadores, né, rapaziada? Então, essa aqui é uma parte boa. O que mais, rapaziada, que a gente tem aqui? Vamos lá. Temos aqui os Iconics, certo? Vamos primeiro na Box Draw. Essa Box Draw aqui veio legal, galera. Eu gostei bastante. Temos aqui Cristiano Ronaldo. Temos aqui Immobile, Godin. Cara, essa Box Draw aqui é muito top. Da Itália, né, mano? Gostei pra caramba. Muito boa, muito boa, muito boa. E também temos aqui os Iconics, né, mano? Então está aqui o Iconic. E quem que tá aqui? Vamos ver? É os mesmos, né, rapaziada? É os mesmos, né? Batistu, Takafu, Tote e Nakata, né, mano? Então, se você não tirou na semana passada, agora você pode tirar aí. Tentar a sorte, né, mano? Muito legal. E muito bacana. Deixa eu ver se eu... Já esqueci de falar alguma coisa aqui pra vocês, rapaziada. Deixa eu ver, mano. Porque às vezes, né, vocês estão ligados. Então, rapaziada, sobre o aniversário de 25 anos, tá aí, ó. Obrigado por jogar o E-Football PES 2020. A série vai comemorar seu aniversário de 25 anos. Em julho de 2020, diversos eventos e bônus login ficarão disponíveis para marcar a ocasião. Não percam, rapaziada. Então, mano, o que vocês vão fazer? Vocês vão dar uma lidinha em tudo isso aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. As 1.400 moedas da MyClub. Deixa eu falar um negócio pra vocês que teve inscrito e ficou na dúvida aí. Teve inscrito que falou assim, né, Gretchen? Se eu for pegar as minhas MyClub lá no último dia, eu vou conseguir as minhas 1.500 moedas da MyClub? Não vai conseguir, rapaziada. Você tem que logar todos os dias. Então, se você logar hoje, você vai ganhar só 100 moedas da MyClub. Se você logar amanhã, mais 100. Se você não logar depois da manhã, já era, filho. Você perdeu. Então, é bom você estar logando todos os dias aí. Beleza? Mano, então, dê uma lidinha nisso aqui, ó. Que vai estar explicando muito melhor. Tem o Black Ball. Tem aqui, ó. Ganha em dobro os Mader MyClub. Tem festa de preparadores especiais. Muito legal isso aqui, ó. Ganha em dobro de GP no Open Challenge. Muito bacana. Muito top, rapaziada. Muito top. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ah, os Iconics também, né, rapaziada. Temos aqui os Iconics. Deixa eu ver aqui, cara. Eu tinha visto aqui uma parada aqui embaixo aqui. Não, acho que não é isso aqui, não, rapaziada. Calma aí. Vou achar aqui pra vocês. Ah, aqui, rapaziada. Achei. Então, tá aqui, ó. Agora vocês estão vendo aí que veio os Iconics aí da Roma, né? Veio aí da Roma, como o Batistuta, Toti, Cafu e o Nakata. Depois, rapaziada, no dia 23 ao dia 29 vai vindo o Manchester United. Vai vim David Beckham, Scoles e também o Giggs. Muito legal. Show demais. Esse daqui eu quero, hein. Quero o David Beckham ali. Esse daqui vai vir monstrão, hein, rapaziada. Deixa eu ver aqui mais aqui também que nós temos. Temos aqui do Milan, que vai vir aqui o Inzag, vai vir o Baresi e tem mais um, cara. E o Maldini. Muito bom. Esse daqui vai ser do dia 11. Não, do dia 18, do 5 até o dia 11. Ih, tá errado, hein, mano. Não, não, não. Calma aí. Eu que tô lendo errado, rapaziada. Eu que estou lendo errado. Calma aí, calma aí. Deixa eu ver a data aqui, mano. O período daqui, ó. Do dia 7 até o dia 13. Isso, galera. É isso. É isso aí. Bom, acho que é isso aí, né, rapaziada. Tem do Milan, Manchester United, da Roma. Só? Acho que é isso mesmo, rapaziada. Então tá aí. Acho que é isso mesmo. Show demais. Beleza, rapaziada. Então, é isso aí. Não tem muita coisa, 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 coisa. Mas o que veio, veio bacana, né, rapaziada. Já gostei. Vou ser bem sincero pra vocês. Que, mano, faz tempo que eu não vejo essas MyClub aqui, hein. Faz tempo, hein, Konami. Você tava regulando, hein. Você tava regulando, hein. Então, vamos aqui, galera. Vamos atrás aqui. Vamos gastar nossas 300 moedas MyClub. Vamos em busca aí de algum Iconic, né, mano. Lembrando que eu tenho dois aqui já. Eu tenho aqui o Tote e tenho o Nakata. Pra quem não viu esse vídeo maluco do céu. Eu tirei os dois em seguida, mano. Em seguida. Agora vamos em busca do Cafu e também do Batistuta. Bom, vou tentar aqui. Não é um bug, né, rapaziada. Porque vocês estão ligados que, mano, não é bug. Eu acho que é mais sorte. Mas a gente também não quer riscar, né, mano. Vamos lá. Vou tentar aqui o primeiro bug. Primeiro bug que me falaram. Vem aqui na lupinha. Certo. Vixe, rapaz. Quando eu começo assim é porque vai dar boa. Vem na lupinha de novo. E volta. Vem na lupinha de novo. Três vezes, rapaziada. E volta. Beleza? Show demais? Então, beleza. Agora vamos lá. Vamos ver se vai dar certo. Mano, é muito difícil, velho. É muito difícil, né, velho? Vamos ver. Vamos ver. Olho no lance. Ah. Veio da Roma, mas não era esse aí que nós queria, né? Ha, 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 ha. Que bosta. Muito lixo. Veio aí o Mancini da Roma. Beleza. Qual que é o outro agora, rapaziada? O outro aí que estão falando é o seguinte. A gente vai aqui, né? Os jogadores aqui. Show demais. Vamos vir aqui no Cafu, ó. Vem aqui no Cafu. Dá uma penteada aqui no Cafu, ó. De leve. Né? Que o pessoal fala que tem que dar uma penteada de leve. Show demais. Mas tem que ser devagar, senão não dá certo. Diz, hein, né? Os caras falaram. Nossa, Negra, você tá nessa de banho ainda. Mas, igual eu falei, né, mano? A gente não quer arriscar, né, Neném? A gente não quer ficar arriscando pra não ter. Olha que uma hora dá certo, beleza? Fez isso aqui. Opa, acho que eu fiz errado, galera. Calma aí, calma aí. Ainda faltou um aqui ainda. Faltou um aqui ainda. Aí você vem aqui também. Dá aquela penteadinha básica. Show demais. E volta. Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui no Batistuta. Não faz nada. Só vem aqui no Batistuta e já era. E contrata. Será que vai dar boa? Será? Se não der certo agora, na última, eu vou na sorte, hein, mano? Olhando luz. Se... Ah, não! Nem bola preta veio no negócio. Acha que o Konami ia falar, mano, esse moleque tá tentando algum bug. Vamos dar um bola ouro pra ele. Seus safados. Vocês são muito safados, Konami. Pelo amor de Deus. Outro bola ouro, né, mano? Caramba. Agora é a última, hein, rapaziada? Agora é a última. Vamos fazer de novo aquele bug lá. Vai e volta. Konami. É a minha última moeda, mano. Pelo amor de Deus. Não vai me desapontar, hein? Não vai me desapontar, hein, galera? Pelo amor de Deus. Estou aqui no Batistuta aqui de novo. Beleza. Vamos voltar. Vamos lá. Volta aqui. E... Música de suspense. Porque é a minha última MyClub. E eu tenho que ganhar um Icon, hein, rapaziada? Vamos lá. Ouro no lance. Ai, ai, ai. Não quero nem ver. Não quero nem ver, neném. Meu Deus. 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 Ah, não. Música de suspense. Três bolas ouro, mano. É muito difícil, velho. É muito difícil, galera. É muito difícil. Que isso. Vamos ver aqui, rapaziada. Vamos ver. Meu Deus do céu. Deixa eu ver quantos bolas... O que é o negócio aqui, rapaziada? Deixa eu ver quantos bolas pretas tem aqui. Vamos ver. Vamos ver. Meu Deus, mano. Meu Deus. Olha o tanto de bola preta que tem aqui, mano. É. Não tem muito, não. Não tem muito, não, né? Mas beleza, né, rapaziada? Fazer o quê? Fazer o quê, né? Ah, vamos dar um giro aqui nessa box de rock também, rapaziada? Aproveitar? Vamos lá. Vai que a gente leva a sorte aqui. Vamos fazer aqui nessa daqui. Vamos ver. Vai. Volta. Vai. E volta. Vai. E volta. Beleza. Vamos lá. 25 mil GP aqui nessa bagaça. Vamos ver. Vamos ver se vai vir alguma coisa boa pra nós aí. Vem aqui, neném. 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 Você é louco, mano. Tá de brincadeira com o Papai Negrete, mano. Vocês estão de sacanagem comigo. Mas é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí qual foi o jogador que você tirou. E eu... Negrete, por que você tá gastando em suas MyClub? Porque daqui a pouco eu vou comprar minhas MyClub. E espero ter mais sorte agora. Beleza, rapaziada? Então espero que vocês tenham gostado. Se você for novo aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo. Pra quem já é meu inscrito... Pra quem já for meu inscrito, toca aqui novamente. Tocou. Tamo junto. E é isso aí, rapaziada. Não esqueçam. 10 horas da noite tem live aqui no nosso canal. Tamo junto. Espero vocês, hein. Então é isso aí, rapaziada. Fiquem todos com Deus. Forte abraço. Falou. Fui. Fui.